B.J. Mixer Precisando me encontrar Ando perdido, triste Não tô conseguindo dormir Eu tô vendo o bicho pegar Quero chorar, mas não consigo Sei que é difícil essa vida Melhora o clima, aquece a brisa Vou ligar pra ela e dizer Que eu quero te ver Saudade de você Sei do jeito que tu gosta Você virou as costas Saudade de você bagunça nessa porra Você é minha gostosa Maravilhosa Eu fico louco quando tira essa roupa Volta pra mim Te prometo que eu vou mudar Eu ainda tô aprendendo a me comportar Sou muito novo nesse assunto Eu te amo muito Eu te amo muito Volta pra mim Eu te prometo que eu vou mudar Tô com saudade da sua boca Desde seu olhar O segundo demora muito Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Precisando me encontrar Ando perdido, triste Não tô conseguindo dormir Eu tô vendo o bicho pegar Quero chorar, mas não consigo Sei que é difícil essa vida Melhora o clima Aquece a brisa Vou ligar pra ela e dizer Que eu quero te ver Saudade de você Sei do jeito que tu gosta Você virou as costas Saudade de você bagunça nessa porra Você é minha gostosa Maravilhosa Eu fico louco quando tira essa roupa Volta pra mim Te prometo que eu vou mudar Eu ainda tô aprendendo a me comportar Sou muito novo nesse assunto Eu te amo muito Eu te amo muito Volta pra mim Eu te prometo que eu vou mudar Tô com saudade da sua boca Desde seu olhar O segundo demora muito Eu te amo muito Eu te amo muito PlayJ Mixer O melhor do rap Brasília